Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser o Tu na Riachuelo. Gente, na Riachuelo eu tenho um cupom de desconto, eu tenho lojinha também, vou deixar a lojinha e o cupom aqui na descrição do vídeo, pra tu dar uma olhadinha, tá? Acima de R$ 99, tu tem 10% de desconto. A minha lojinha sempre tá atualizada, como eu sempre falo aqui pra vocês, com as melhores promoções. Então, hoje eu vou fazer o Tu e vou deixar os links das peças também na descrição do vídeo, tá? Quando eu encontro aquela que eu mostrei, eu deixo sempre uma semelhante. Então, eu espero muito que vocês gostem desse Tu aí, pela Riachuelo, pelas bolsas, pelas roupas, sapato, todo direitinho aí eu vou colocar. Então, não sai daí, já deixa teu joinha, viu, pra ajudar aqui a Nalva, viu? Já deixa teu joinha, se inscreve no canal, ativa aí as notificações pra não perder nenhum vídeo. Bora pro nosso Tu na Riachuelo? Bora lá? Bom, meus amores, começando o nosso Tu aqui pela Riachuelo. Olha só que conjunto maravilhoso. E já vou falando pra vocês que eu comprei essa blusa e vou comprar a calça. Esse blaze, gente, tá perfeito, né? Pra você que tá procurando, na Riachuelo tem vários, lindíssimo. Ele custa R$ 349,90. Esse que eu tô mostrando é no 44, mas tem outras numerações na loja, tá? Ele tem esse bege, que eu tô mostrando aqui pra vocês, e tem esse preto também. E eles são bem bonito, bem estruturado. Eles têm uma, na parte aqui de cima, ele tem uma ombreira. Gente, olha que lindeza esse botão, bem trabalhado mesmo. Eles são uns blazers, assim, bem lindo mesmo, tá? Pra você que tá procurando, então, já achou o blazer. Agora, eu quero mostrar pra vocês esse shortinho lindíssimo, que tem, esse modelo tem de calça também, tá? Ele custa R$ 99,90. Tô pegando aí nesse R$ 36, mas ele tem outras numerações, tá? Esse short, gente, ele tem tanto nessa cor begezinha, né? Como esse daqui, ó, branco. E ele veste assim, gente, perfeito. Ele tem um elástico aqui na cintura, perfeito. E pra você que tá procurando shortinho, gente, aqui na Riachuelo, tem vários modelos. Esse modelo aí custa R$ 99,90. Ele tem todos os tamanhos. Esse aqui é o preto. Ele também tem vários tamanhos. Tem um 38, 36, 40. Ele tem uma perninha que dó. Ele tem uma dobrinha na perna. Esse outro é um pouquinho mais escuro. Também tem uma dobrinha na perna. Esse também, gente, tem outras numerações. Tem um 34, 38, 40. E esse aqui, que é o modelo ainda mais clarinho também. Então, ele tem essas quatro opções aí de shortinho, que veste super bem. Calça, gente, jeans aqui na Riachuelo, ele também tem. Essa custa R$ 139,90. Essa é no tamanho 36. Ela é uma mão jeans, mas tem outros tamanhos também. Ela tem esse rasgadinho na perna, mas bem bonita mesmo. Outro modelo, gente, essa aqui é R$ 119,90. Essa é a skinny. Ela também tem outras numerações. Veste super bem, que eu já fiz vídeo aqui de calça e veste super bem essas calças. Aqui é a mesma skin, o mesmo modelo. Agora, sendo com uma lavagem mais clarinha. Pra você que ama jeans, você pode vir aqui escolher. Gente, cada peça lindíssima. E esses dois modelos, eu achei bem lindo mesmo. Outra peça, gente, calça também. Essa reta, ela custa R$ 179,90. Essa tá super em alta também. Ela deixa o corpo bem alinhadinho. Linda, gente, essa. Essa é aquela que você tem que ter no seu guarda-roupa. Eu amei essa calça. Eu já vesti também. Agora, quero mostrar esse vestido lindíssimo. Ele custa R$ 299,90. Ele é no tamanho PP, mas tem outros tamanhos também. Ele tem aqui, gente, na lateral ele tem duas fendas. E ele tem essa costura aparecendo, que eu acho lindíssima, gente. Belíssima mesmo esse vestido. Veste super bem. É um vestido, assim, maravilhoso. Que você tem que ter no guarda-roupa, gente. Tá procurando o vestido? Vem pra cá pra reachoeiro. Outro vestido também que eu amei, que eu vesti um preto desse, gente. Ele é canelado. Lindíssimo. Ele custa R$ 139,90 pra mim. Meninas, vocês que vestem o G e o GG, tem a numeração dele. E ele só tem no rosa aqui na loja, tá? Pelo menos foi o que eu vi. Na rosa só tem o G. Mas ele é lindíssimo. Trouxe mais uma peça rosa aqui pra vocês. Essa aqui custa... Essa blusa custa R$ 139,90. O tamanho dela é P. E eu já vesti um bege, gente. Se eu deixar... Se eu achar a foto, eu vou deixar aqui do lado, que eu já vesti. Ele veste super bem. É um tecido bem confortável. E ele tem um shortinho também. Aqui na loja, ele tem esse... Essa cor, né? O short custa também R$ 139,90 no tamanho G. Ele tem essa cor, tem o preto e tem o bege, tá? Mas lindíssimo. Eu amei no dia que eu fiz o provador. Esse blaze, gente, tá em promoção. Vou deixar o preço dele passando aqui. E ele custa... O número dele é R$ 40,00, mas tem outra numeração também. Pra você que tá atrás de um blaze, assim, de tweed, vem pra cá, pra Riachuelho. Você que ama, renda, gente, essa camisa. E esse conjunto que eu vou mostrar é maravilhoso. Essa é no tamanho M e ela custa R$ 159,90. Ela tem os botões encapadinho e vem junto com a calça, que você também pode comprar separadamente. A calça custa R$ 259,90 no tamanho R$ 38,00. Mas tem outras numerações também. Lindíssima, gente. Esse conjunto tá perfeito, chique, né? Eu amei ele quando eu peguei. Outro shortinho, gente, lindíssimo. É no tecido Saja. Esse aí custa R$ 89,90. Esse tá no tamanho R$ 40,00, mas tem outros tamanhos também, tá? Esse é aquele básico short que a gente tem que ter. Lindíssimo. Colete tá super em alta, gente. Colete tá vindo com tudo. Esse aqui tá lindíssimo. Vou deixar passando o preço dele aqui. Ele tem os botões encapados. Olha só que lindeza. E eu fiz também, gente. Coloquei essa calça aí por trás pra vocês dar uma olhadinha aqui. Essa calça, como é aquele off-white, fica lindo com esse colete. Eu amei. Vamos ver quanto é que é ela. A calça é R$ 199,90. Tem todos os tamanhos dela por aqui, tá? Peguei esse blaze pra mostrar pra vocês. Ele custa R$ 299,90. Esse aí é no número 38, mas ele tem outras numerações também. Ele tem dois bolsinhos aqui. A lapela dele já é mais fininha, mas ele é um blazer super estruturado, forradinho. Esse vestido custa R$ 299,90 no tamanho GG. Pra você que tá procurando vestido no tamanho GG, olha esse no tecido laser. Que coisa mais linda. Lindíssimo, gente. Ele é um vestido longo. Ele é todo forradinho. Perfeito, né? Trouxe outro look aqui pra mostrar pra vocês. Essa blusa é lindíssima. Ela é aquela básica, mas bem bonita. Ela custa R$ 89,90 no tamanho P. E ela tem outros tamanhos também. Fiz aqui um conjunto pra mostrar pra vocês. Trouxe essa saia. Essa saia é lindíssima também. Ela, no tamanho P, ela custa R$ 159,90. Olha só que lindo que fica esse conjunto. Que combina as cores e tudo. Como a blusa é clarinha, a saia dá aquele tchan mesmo no look. Que lindíssimo, gente. Eu amei esse conjunto. Ela é uma saia longa, bem bonita. E veste super bem. Outra peça também que eu gostei é essa camiseta básica. Mas ela tem esses detalhes aqui. Que deixa ela muito mais bonita. Ela, gente, é no tamanho GG. E tem o tamanho G também. Ela custa R$ 69,90. Pra as meninas que vestem o GG, ó. Se joga aí, porque fica muito lindo. Pra combinar, eu trouxe esse short. E esse short, gente, ele é no tamanho 38. Mas tem outros tamanhos também, tá? Ele custa R$ 89,90. Ele é bem bonito, gente. É aquele tecido jeans bem maleável mesmo. Eu amei. E esse conjunto fica lindo, né? Gente, agora as listas estão em alta como vocês sabem. Eu comprei aquela blusa no começo que eu falei pra vocês, né? Mas essa tá lindíssima. Essa é no tamanho G e ela custa R$ 139,90. Aquela do começo também, tá? Ela tem esse punho bem largo. E a que eu comprei lá no começo, a verdinha é linda. É bem parecida com essa, só muda a padronagem mesmo, tá? Pra combinar, eu trouxe esse short que combina, gente. Olha que combinação perfeita. R$ 89,90 no tamanho 38, mas tem outros tamanhos também, tá? Olha só, que lindeza. Eu super amei esse conjunto que eu montei aí. Perfeito esse conjunto, né? Agora, a parte das bolsas. Essa custa R$ 159,90. Ela é aquele tamanho bem grande mesmo. Lindíssima. Essa é a vermelha. E pra você que gosta dessas bolsas maiores aqui, a Riachueli tem também, tá? Ela tem a branca e tem a preta. Então, são três cores de bolsa. Eu achei muito bacana. Outra vermelha também, se você gosta de bolsa trabalhada, olha essa aqui. Essa custa R$ 199,90. Ela tem um trançado aqui nas laterais. E ela tem também, tipo, um chaveirinho pra você puxar aqui. Lindíssima essa. Fica muito bonita. E essa, gente, é aquele modelinho bem resistente. Ela custa R$ 129,90. Ela é aquele modelo bem resistente. Ela tem alcinha menor e ela tem alcinha também maior, tá? Ela tem na caramelo e tem na preta e tem na off-white, tá? Pra você que tá procurando também bolsinha pequena, pra festa e tudo, dourada, prateada. Aqui tem. Essa prata, gente, tá muito linda. Ela é R$ 99,90. Ela é linda. Só dá o celular, viu? Outra bem bonita, R$ 99,90 também. Essa aqui, bem bonita pra você tá procurando aquelas bolsas invernizadas. Essa, gente, que bolsa linda. Ela tá R$ 179,90 essa. E ela tem uma alça bem diferenciada. Ela é um tamanho bom. Achei ela linda, gente. Linda mesmo. Fiquei de olho até nela. Mas ela é bem bonita. E ela tem essa alcinha do lado que eu tô falando pra vocês, que ela também tira. E dá pra você usar só a partezinha pequena mesmo, tá? Essa meia lua tá super bonita, né? R$ 149,90. Olha só, que linda. Ela tem esses detalhes, assim, na parte da frente, lindíssima. Ela tem também outra, aqui, outra alcinha maior também. Tem uma menor e tem uma maior. Olha só, que lindeza. Amei. Essa rosinha tá super bonita, né? Ela custa R$ 129,90. Ela tem essas pedrarias aqui. Ela tem também outra alcinha também do lado, tá? Muito bonitinha. Amei. As baguetes tão super em alta. R$ 129,90. Essa é bem trabalhada. Eu amo essas baguetes. Eu tenho uma que eu comprei na Shein. Lindíssima. Essa também, a cor caramelo, que é o mesmo... É o mesmo preço. Lindíssima, né? Essa tá super bonitinha também. Essa caramelo. Super trabalhada. Olha só, que lindeza. Esses detalhes dessa bolsa. Tá super bonita. As bolsas da Riachô, eles são muito lindas mesmo. Essa também, gente, é um tamanhozinho maior. Ela custa R$ 179,90. Olha só que linda. Aquela bolsa bem grande mesmo, tá? Bem trabalhada. Olha a alça dela. Ela só tem essa alça. Não tem outra por dentro, não. Mas ela é bem bonita mesmo. Amei. Essa R$ 79,90. Tá um precinho bem bom. Ela é aquela bolsinha bem simples mesmo. Mas a corrente dela é bem resistente, né? Pelo que eu peguei, eu vi. Agora, vamos pra parte dos sapatos. Das bolsas. Já se foi. Essa tá em promoção. Essa rasteirinha R$ 59,90 da Havaiana, né? Pra você ir pra praia e tudo. Tem colorida também. Olha só que colorido lindo. R$ 39,90. E tem todas as numerações aí. Que eu vi várias numerações. Essa também, gente, bem bonita. Aquela clássicazinha R$ 49,90. Né? Pra praia fica... É show, né? E até pra o dia a dia mesmo. Que eu acho que fica bem bacana. R$ 29,90 é essa da Ipanema. Ela tem esse modelinho todo trançadinho. Ela é toda de... É... Ela é toda bem trabalhada. E ela é de plástico, tá? Ideal pra ir pra praia também. E ela tem duas cores. Ela tem a preta. E ela tem também essa verdinha. Que eu achei um show. Bem bonita mesmo. Conforto é aí. R$ 149,90 é essa. Essa também é... Ela é da Visana. Ela tem um saltinho quadradinho. E ela é acolchoada. Cheia de trançadozinho. Bem bonita mesmo. Linda, gente. E tem outras numerações também. Vou deixar os links dela que eu achar. Vou deixar na descrição do vídeo. E a que eu não achar. Eu coloco sempre semelhante, tá? Essa é R$ 139,90. Esse modelinho, tipo boneca, tá super em alta. Ela tem um saltinho bem bacana, né? E ela veste super bem. Quando você não quer pintar a unha. Essa é a sandália, né? E esse mulho tá super bonito. R$ 89,90. Ele é uma sandalinha bem confortável mesmo. Tem duas cores. Tem a preta. E tem essa, o off-white. Olha só que lindeza. Ela é da moleca. Bem bonita mesmo e super confortável. Essa tá R$ 69,90 essa rasteirinha. Lindíssima. Pra aquele shortzinho, blusinha, rasteirinha. Combina mesmo, né? Essa outra também, ó. R$ 69,90. Essa tem um trançadinho na frente. Ela não tem salto, né? São bem pequenininho mesmo. E essa com brilho, gente, tá super em alta também. Ela tem um saltinho bem, como eu tava falando, bem pequeno. Essas de quadra, essas de bico fino também. Essas rasteirinhas tão super em alta. Essa é bem bonita também. Fica um desenho bem bonito no pé. Olha só. E na Riachuelo, vocês sempre encontram. E na minha lojinha, tem também várias sandálias em promoção, tá? Essa aí custa R$ 79,90 essa rosa. Ela é bem confortável. Ela tem um elástico pra você colocar. E fica muito mais fácil você calçar ela. Essa aqui tá R$ 129,90 e tem cada modelo mais lindo do que o outro aqui, ó. Esse aqui é um bico fino. Ele tem até um saltinho, mas é um saltinho fino. Ele tem várias numerações também. Ele tem nessa corzinha bege. Ele tem na branca e ele tem no preto também, tá? Muito lindo. Ele é da Visano. Super bonito esse calçado e veste super bem. Pra você que tá procurando, bota essa aqui, ó. R$ 299,90. Essa aqui na Caramelo. Ela é uma bota bem boa mesmo. Pra você que gosta de bota e tá precisando, corre aqui na Riacho que você vai encontrar, tá? E você encontra nas duas cores. Tanto a Caramelo como a Preta, tá? Essa sandália, gente, eu comprei vocês... Já fiz vídeo de comprinha, mostrei pra vocês. R$ 59,90. Ela é da Visano. Ela tem um saltinho bom. E ela é super confortável, gente. Bem confortável por isso que eu comprei. Lindíssima. E ela tem outras numerações aqui, como vocês estão vendo. Até tem muita aqui na loja. Então, se você gosta desse tipo de sandália, pouquinho alta, corre lá. Agora, bora para os tênis. Esse tênis custa R$ 119,90. Olha que lindeza, gente. Ele é muito bonito. Esse é no numeração 35, mas tem outras numerações também. Ele tem esse friso aí. Ele é bem confortável, gente. Todo acolchoadozinho. Gostei bastante desse sapato. Eu acredito que ele seja bem confortável pra vestir. Tem várias numerações. Esse outro também custa R$ 119,90. Ele tem... Esse já tem uma plataforma um pouquinho mais alta. Mas bem bonito mesmo também. Na parte do calcanhar, gente. Sempre que comprar tênis, tem que comprar assim, acolchoado pra não doer. E eles parecem bem confortáveis, né? Esses tênis. Essa sandália tá R$ 59,90. Ela tem essas taxinhas. Ela é numeração 37. Não achei outra, não, gente. Só achei essa mesmo na parte da promoção, tá? Mas se eu achar ela, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, tá? Mas dá uma olhadinha lá na minha loja, que também tem sempre novidades por lá. Com sandália, shortzinho, calça. Tudo com preço bem bacana. Então, eu espero vocês, tá? O link tá na primeira... O primeiro link aqui na descrição do vídeo. Tu encontra a minha lojinha. Essa plataforma R$ 79,90. Ela é lindíssima. Pra você que gosta desse tipo de sapato, corre lá que só tem essa, tá? Essa outra aqui, gente, tá R$ 129,90 no tamanho 38, mas ela tem outros tamanhos aí também, tá? Essa aqui é bem confortável. Eu tenho uma dessa e, gente, ela é bem acolchoadinha na parte da frente aqui, da palma do pé, né? Agora, escarpão, gente, vem aqui na Riachuelho que tu encontra vários. Esse aqui é o preto. Tem o preto e tem o bege também. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Dá like aí pra ajudar o canal, pra ajudar a Nauvinha aqui, que é sempre difícil gravar, tá? Espero vocês no próximo... Bom, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse tour. Curta, compartilha, como eu sempre falo. Se inscreve no canal, deixa teu joinha, deixa sempre o teu joinha, gente, que ajuda muito. Teu comentário, a tua presença e tudo é sempre importante aqui pra mim. Vocês sabem que eu sempre respondo vocês. Tô fazendo o possível pra responder a gente e outra. Eu quero convidar vocês também pra dar uma olhadinha lá no shot também, né? Tem os vídeos de ter um shot. Então, dá uma olhadinha aqui no YouTube que tem muito shot assim bacana que eu tô colocando, tá? Então, é isso. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!